Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como utilizar a porcelana líquida da Gato Preto. Então nesse vídeo eu ensino você a fazer essa caixinha porta-chave, tá? Onde eu passo a porcelana até no fundo da caixinha. Mas tem outras ideias pra vocês e nesse vídeo eu tentei reunir o maior número de dicas possíveis pra facilitar você na utilização da porcelana, tá? Onde você pode até fracionar e usar menos quantidade. Eu espero que vocês gostem, curtem, compartilhem e até semana que vem com um novo vídeo pra você. Essa caixinha de chá eu já passei a goma laca indiana, já lixei, está lisinha. Agora eu vou pintar ela todinha com azul mar da Gato Preto. Pronto, minha caixinha está pintada com azul mar da Gato Preto. Por dentro e por fora. Eu vou fazer uma chuva americana, utilizando tinta PVA, tinta acrílica, tinta branca. Vou fazer uma chuva americana, utilizando uma escovinha de dente e tinta branca. Prontinho a minha chuva americana. Eu não vou colar a divisão da caixinha, a divisória da caixa, porque essa caixa, ela chama caixa de chá, né? Ainda a gente vai decorar aqui. Mas tem gente que usa essa caixa pra guardar guardanapo. Então, eu vou deixar a minha divisória solta, né? Aí, a pessoa que comprar a caixa, ou vai colocar o sachê, ou vai eliminar a divisória e guardar guardanapos pequenos, tá bom? Então, a caixinha serve também como porta guardanapo pra hora do chá. Por isso que, então, vai ficar sem colagem. Agora, eu vou trabalhar a minha pampa. Verdei as bordinhas onde eu vou pintar. Verdei as bordinhas onde eu vou pintar. Vamos lá. Agora vou usar a tinta ouro, tinta dourada, vou fazer alguns detalhes na xicrinha e no segundo detalhe dourado. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vou passar verniz hidrolaca brilhante só no corpo do bule e na xicrinha E aqui, na minha xicrinha, vou passar relevo transparente da Corfix Só dentro da xícara Isso aí, gente, olha, a minha peça está pronta O bule invernizado Agora, dentro, né, fiz a chuva americana Agora vou misturar todo o conteúdo do endurecedor na minha porcelana líquida E eu vou aplicar na minha caixinha Vou aplicar na borda da tampa e na lateral da caixa Eu estou utilizando, então, porcelana líquida azul Vou misturar todo o conteúdo do endurecedor na porcelana Misture muito bem, raspando as laterais Mistura muito bem com o auxílio de um palito ou cabo de um pincel Raspa bem as laterais do vidro Do botinho Mexe bem para ficar bem misturadinho Bem homogenizado Depois de misturar bem, a gente deixa descansar 40 minutos Para depois aplicar na peça Bom, gente, forrei aqui minha base com um plástico Para eu aplicar agora, então, a porcelana líquida Você pode utilizar o palito Para você aplicar Ou um pincel de cerdas macias Como a minha tampa são pedaços menores Eu vou utilizar o pincel Quando eu for aplicar aqui Você pode utilizar o palito para colocar mais Ou o pincel para você se sentir mais confortável Na lateral, eu vou passar pouco Então, eu não vou depositar para não escorrer Eu vou colocar mais com excesso na parte de cima Então, aqui eu vou passar uma camada fina Para não escorrer o trabalho Bom, uma camada bem fina Não vai ter perigo de escorrer Vou colocar aqui na minha base agora Porque aqui na parte de cima Eu vou querer colocar um pouquinho mais Então, olha Você pode vir com o palito Vai depositando Com o próprio palito, você vai puxando Ou se você preferir o pincel Também fica à vontade, tá? É importante você deixar secar sobre um plástico Uma superfície reta Porque a porcelana, ela é auto-intelante E ela não prega no plástico, tá? No plástico, ela não gruda Então, caso escorra É importante, então, que seja no plástico, tá? Outra dica, então, gente Eu mostrei para vocês que pode aplicar com o palito Com o pincel E você pode também utilizar A mesma embalagem do emburecedor Retira aqui Com cuidado, despeja um pouco lá dentro Dá uma agitada E com o próprio bico, então Você pode aplicar aqui também Facilita muito, tá, gente? Vou aplicar agora Nas laterais da minha caixa Agora, na lateral da caixa, gente Eu vou passar com o pincel Para ser mais rápido Também não vou passar exagerado Para não ficar escorrido, tá? Para não ficar escorrido, tá? E aí 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 Gostaram, gente Ficou um charme Eu espero que vocês tenham gostado E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma